por sabedoria de como continuar. Estamos aqui há 22 anos, 12 anos, vai fazer 3 anos agora, em outubro, há 13 anos a nossa igreja aqui, que o Senhor nos dê sabedoria, estratégias, favor de como alcançar esse povo. Já temos 22 anos aqui, ainda precisamos de sabedoria, porque o favor vem de Deus. Lá no livro de Atos fala que era Deus que acrescentava o número, e nós sabemos que é Deus que faz, nós somos somente facilitadores. Nós só somos o corpo para que Deus use para cumprir o seu propósito. Então, nós precisamos de sabedoria, de graça, precisamos nos mover nos dons do Senhor. Temos visto muitos milagres, não deu tempo de compartilhar, mas vimos muitos milagres. Mas nós precisamos de uma porção mais, entendeu? Enchermos a aljava, para que possamos fazer a diferença nesse lugar. Trazer a estratégia de como alcançar esse povo, o coração desse povo. E outra coisa também, que eu estava esquecendo, o prédio onde nós reunimos, ele está sendo vendido agora. E nós precisamos de um local. Esse aí, acho que é o maior pedido de oração para o momento também. Orem para que Deus nos dê uma direção de um novo local. Deus pode nos dar, eu creio que Deus, nós não temos o dinheiro, mas eu creio que Deus pode nos dar um prédio, ou até para alugar um local, o local certo do coração de Deus, para que possamos continuar a nossa igreja, e um local onde nós possamos servir melhor a nossa comunidade. Orem pela nossa saúde também. Nós precisamos de saúde física para continuar fazendo a obra do Senhor. Saúde mental, como eu falei, as batalhas não são fáceis aqui, espirituais. Que o Senhor nos dê a sound mind, uma mente completamente saudável, uma mente completamente na dependência do Senhor, sendo renovada a cada dia, para que possamos ouvir melhor a voz do Senhor, e caminhar na direção que o Espírito vai estar nos dando. Também eu quero pedir oração por sabedoria, nesse momento que nós estamos vivendo. Então muita coisa está acontecendo, muita coisa que está mudando. Temos um novo primeiro-ministro que é super aberto, que é aberto para tudo, para o aborto, para tudo. Então, esse é um momento muito difícil. A gente sabe que coisas vão... É tipo um funil. Vai estar se fechando. Mas nós estamos aqui na autoridade do Senhor, e nós não podemos nos intimidar. Precisamos de ousadia e de graça para continuar fazendo e propagando a mensagem do Evangelho. Puro Evangelho, sem comprometer.